Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Quis aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. E se você é aquele aluno que não sabe calcular áreas e perímetros para o concurso do TJ São Paulo, se você realmente tem dificuldades, vem comigo que essa correção realmente é para você. Então, se você teve dificuldades, cara, não perca tempo. Já coloca aí caneta e papel na mão e vamos com tudo para cima deles. Mas antes de a gente começar a correção, eu troco sempre uma ideia com aquela galera que está aqui pela primeira vez, o marinheiro de primeira viagem. Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já aproveita aí, já dá um cliquezinho no botão vermelho, inscreva-se em nosso canal para você ser avisado. Inscreva-se e ative as notificações, o famoso sininho, o famoso sininho, para você ser avisado. Sempre que tiver uma correção, sempre que tiver uma aulinha de excelência aqui no nosso canal, vai chegar um aviso para você. E claro, siga-nos nas nossas redes sociais para você poder, pelo menos, tentar resolver a questão antes da correção. Então, quer ficar por dentro do KISS? Quer ficar por dentro? Sim ou não? Ah, moleque! Com certeza, né? Você quer ficar por dentro. Então, siga-nos nas nossas redes sociais. Por quê? A publicação do KISS, ela rola todas as segundas e quartas. E a correção é sempre no dia seguinte. Então, esse KISS, ele foi publicado ontem. Então, o legal é que você tente, pelo menos, resolver para depois acompanhar a correção aqui no canal. Então, siga-nos nas nossas redes sociais. Então, família, vamos lá. Já dei aí alguns avisos. Está aí. Correção do KISS, áreas TJ São Paulo. Repete aí na sua casa, para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Então, sem darulharo, sem quiri-quiri, corococó. Vamos lá. Vamos dar início à nossa correção. Na figura, as áreas dos quadrados A e B são, respectivamente, 225 e 289. Desse modo, o perímetro do triângulo sombreado EFG é igual. Então, vamos lá. Qual é a jogada? Se eu tenho a área do quadrado, eu tenho o lado. O lado do quadrado é igual à raiz quadrada da área. Já estou te dando nécta, tá? Para a gente não ficar aqui de quiri-quiri, corococó. Então, o lado do quadrado é igual à área. É igual à raiz quadrada da área. Beleza? Então, eu já sei. Quanto é que vale o lado do quadrado A? O lado do quadrado A vai ser igual à raiz quadrada de 225. Porque a área do quadrado A é 225. E sabemos que a raiz quadrada de 225 é quanto? 15. Então, eu já sei que o lado do quadrado vale 15. Então, eu já tenho aqui também o lado do triângulo. Eu já sei que esse ladozinho aqui do triângulo vale 15. Agora, vamos lá. Ele está me dando a área do quadrado B. Se ele está me dando a área do quadrado B, tem como eu encontrar esse lado aqui. que é a hipotenusa do triângulo. Então, o lado do quadrado B vai ser igual à raiz quadrada de 289. Raiz quadrada de 289 vai dar 17. Marcão, eu não sei encontrar a raiz quadrada. Beleza. Aqui, na descrição do vídeo, o Júnior vai colocar aí para você. O Júnior é maneira. Ele vai colocar aí para você. Temos um curso de matemática básica, onde ensinamos a calcular a raiz quadrada. Então, se você tem dificuldade, assista esse vídeo. Então, raiz quadrada de 289 vale quanto? 17. Acabou, né? Para matar a questão, falta encontrar esse lado aqui. Como é que eu vou encontrar esse lado aqui do triângulo? Fazendo o teorema de Pitágoras. Esse triângulo aqui é um triângulo pitagórico, né? 15, 8 e 17. Mas, se você não lembra, cara, aplica o teorema de Pitágoras. Qual é a formulazinha do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado. 17 ao quadrado. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 17 ao quadrado, 289. É igual a x ao quadrado mais 225. 289 menos 225 é igual a x ao quadrado. Deixa eu sair dali para não cortar. Metendo bronca aqui, 289 menos 225 vai dar 64. Então, x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, é igual a 64. x vai ser igual à raiz quadrada de 64, que sabemos que é quanto? 8. Então, eu já sei o valor do x. O x vale quanto, família? 8. Se eu tenho o valor do x, eu tenho o perímetro. 2p significa perímetro. É o símbolo do perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados. 15 mais 8 mais 17. 15 mais 8 vai dar 23. 23 mais 17, 40. Então, o perímetro do triângulo sombreado vale quanto? 40. Está olhando aqui as opções. Gabarito letra E. E essa foi a correção do 15. Beleza? Se você gostou, se esse vídeo foi importante para você, deixe seu likezinho aí. E deixe um comentário quando terminarmos aí o vídeo. Beleza? Chegou o momento da gente trocar uma ideia. Beleza? Beleza? Vamos lá. Está se preparando para o TJ São Paulo e tem dificuldades para calcular áreas e perímetros? Você tem dificuldade nesse tipo de questão? Então, cara, não perca tempo. Vem estudar com a gente. A antecipação aos estudos faz toda a diferença. Você antecipar vai fazer toda a diferença. Não espere para você tomar uma atitude. Não tome uma atitude nas vésperas da prova. Um mês para a prova. Não faça isso. A antecipação faz toda a diferença. E, com certeza, você chegou até aqui através de algum amigo que já estudou com a gente ou que acompanha o nosso canal. Enfim, e o nosso trabalho, cara, quando falamos em TJ de São Paulo, é um trabalho de excelência. Nos tornamos uma referência para esse concurso e já aprovamos vários alunos. Então, se você quer fazer parte do nosso grupo seleto dos 5%, que isso, Marcão, 5%? Que grupo seleto é esse? Eu quero fazer parte. Então, vamos lá. Deixa eu te explicar aqui rapidamente. 95% do nosso conteúdo, ele é gratuito. E esse conteúdo gratuito é muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Você pode ter certeza disso. Só que 5% do nosso conteúdo é pago. É o nosso grupo seleto. E, cara, não preciso nem falar. Se 95% que é gratuito já tem esse nível de excelência, imagina os 5% que é pago. Então, se você tem interesse, se você está estudando para o TJ de São Paulo, cara, entre em contato com o Júnior. Ele vai colocar aí para você o link do curso e o número do WhatsApp. Se te interessar, se você está estudando para esse concurso, entre em contato com ele. Aqui na descrição do vídeo, também deixamos o número do WhatsApp e o link do curso. Ah, Marcão, estou estudando para outro concurso. Beleza. Entre em contato com ele que ele vai te dar todo o suporte. Ele vai te dar aquela orientação maneira. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí na nossa programação. Siga-nos nas nossas redes sociais. E, claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Matemática é o quê? Para passar. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Insista, persista e não desista. Valeu, família. Um abraço.